Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês, e não esqueça também de dar uma moral para a gente, deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos WhatsApp, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora para o vídeo, porque é isso que importa. E um nome que também poderá estar de saída é o Bruno Gomes. Bruno Gomes que inclusive vem treinando separado do elenco principal, ele começou a treinar afastado nessa última semana, a partir da quinta-feira, o Bruno Gomes já parou de treinar com o elenco comandado pelo Zé Ricardo. O Vasco quer a permanência do atleta, mas o atleta não quer permanecer no Vasco. E parece que uma situação está começando a se definir para que o Bruno Gomes saia, e o Vasco consiga sair de uma maneira boa, sair ganhando pelo menos um pouco dessa história. O Vasco está tentando buscar a contratação do Zé Gabriel. O Zé Gabriel é um zagueiro do Internacional, também o cria das categorias de base do Colorado, ele vem treinando da mesma maneira que o Bruno Gomes, separado do elenco principal, pois ele quer sair do Internacional. Ele é um zagueiro que pode atuar também como volante, e algumas partidas já atuou como lateral direito. E o Vasco está buscando com o Internacional essa troca, já que o Inter, algum tempinho atrás, também teve interesse na contratação do Bruno Gomes. Até agora a situação está aí bem no início, ela já teve a se desenvolver nos últimos dias, mas acabou esfriando depois que o Bruno Gomes começou a treinar separado também, aqui do elenco principal no Vasco da Gama. Mas parece que o Vasco está nos bastidores tentando fazer com que ela se agite novamente, e tentar concluir essa troca. Trazer o Zé Gabriel para São Januário, e levar o Bruno Gomes para o Rio Grande do Sul. Mas é claro, assim que tivermos novidades, vamos trazendo por enquanto nada definido. E antes de terminar aqui o vídeo, eu quero trazer uma novidade muito bacana para você que é inscrito no canal e que também curte apostas esportivas. Nós temos aqui um novo parceiro, que é a 1xbet. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado do nosso vídeo de hoje, um link e um código promocional. Se você clicar nesse link e usar o código promocional no seu primeiro depósito, você vai dobrar o valor para você poder fazer sua aposta esportiva. e outra, você também vai participar do sorteio de duas camisas oficiais do Vasco todo mês aqui no canal Corte de Notícias do Vasco. Então corre lá, clica no link, se cadastra e usa o código promocional que está lá para você tirar esse proveito, usar esse benefício que a gente está trazendo para você aqui no canal Corte de Notícias do nosso Vasco. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!